Robô que pode destruir o mundo Várias teorias de como os robôs poderiam dominar o mundo surgiram nas últimas décadas, potencializadas por filme de ficção de mesmo tema. Mas você sabia que um robô que nem ao menos podemos enxergar seria capaz de arruinar nossas vidas? Caso algo desse errado, pois é, os nanorobôs, que são ainda menores que coisas microscópicas, poderiam ajudar e muito os seres humanos, entrando em nossos corpos e curando doenças, limpando traços de poeira do ar, sujeira do mar e muito mais. Entretanto, caso eles entrassem em nossos corpos e estivessem sendo controlados por hackers ou de alguma forma desenvolvessem uma forma de inteligência artificial, poderiam facilmente nos matar. Outra teoria, um pouco mais futurista, seria de que milhares de nanorobôs poderiam se juntar para formar um único gigantesco robô, justamente o que os torna úteis para nós. Seu minúsculo tamanho é o que pode torná-los aterrorizantes.